Glória a Deus! Meus amigos, Conexão Góspel Bahia, Semana da Cultura Evangélica, edição 2023, em Santo Antônio de Jesus. Estou ao lado do pastor Wellington, que é da Igreja Apostólica Rema, Santo Antônio de Jesus. Semana da Cultura Evangélica, com a novidade. Dentro da Semana da Cultura Evangélica, abrindo aí a semana, tem a Marcha da Esperança, que já é realizada pela sua igreja, pastor. Pela vez da sua... Todos aí, que fazem parte da própria igreja, colaborando, chegando junto. E, é claro, vai ter essa abertura no dia 7 de abril, um feriado em Santo Antônio de Jesus, pastor. Seja bem-vindo à programação. Vai ser uma honra, um prazer participar dessa Marcha da Esperança, mais uma vez. E também o convite, né, do Paulo Sérgio, que Deus te abençoe com toda sorte e bênção. Fazer parte dessa Semana da Cultura Evangélica é uma honra pra nós. E será uma marcha, né, em prol da esperança. Essa juventude que está se levantando é esperança. E nós cremos que, através de Jesus Cristo, através da palavra, através da morte de Cristo, nós iremos trazer de novo a esperança pra essa juventude aí, que está aí perecendo. E eu creio que, através dessa marcha, nós iremos abrir caminho pra que essa nova geração se levante aí, no nome de Jesus Cristo. Pronto, então tá tudo certinho, né? Pra sexta-feira, 7 de abril, já tem aí trio, atração. Como é que vai funcionar mesmo, pastor? Isso, temos um trio também aí, tem atração também, não podemos falar agora, mas vai vir aí uma atração muito boa. Teremos aí apresentações de karatê, capoeira, teremos também apresentação aí das crianças, e terá também comida pras crianças, brinquedo pras crianças. Será um momento glorioso. E nós já agradecemos, né, a parceria, o seu apoio. Você tem sido uma luz no caminho daqueles que estão em trevas. Tem sido um clarão no meio da mata fechada. Você tem abrido o caminho aqui na cidade, pra que nós possamos elevar o evangelho, né, através desses movimentos que Deus tem te usado pra abrilhantar aqui a nossa cidade. E dar oportunidade também, né, pra aqueles que outrora não tinham, hoje tem oportunidade de estar se apresentando, falando do amor de Cristo, falando do amor de Deus, isso é muito importante. E a Rema está muito satisfeita por essa parceria, né, juntamente com a Semana da Cultura Evangélica, no segundo ano, né, o primeiro ano foi maravilhoso, e o segundo ano a glória da segunda casa vai ser maior ainda. E tem grandes atrações vindo aí, o senhor me falou aqui, não podemos divulgar, mas a cidade vai ficar pequena por aquilo que está por vir. Ô glória, Deus é bom. Bom, no ano passado o senhor teve a oportunidade de ministrar a Palavra de Deus, uma Palavra poderosa pros nossos corações. Glória a Deus. Foi uma honra, né, estar ali, né, podendo falar ali, aqueles minutos ali, falar do amor de Deus, né, falar do que Deus tem para nossas vidas, e foi tremendo, né, foi maravilhoso. Deus é bom. Daí o pastor Elito falando da Marcha da Esperança, pessoal, que acontece sexta-feira, dia 7 de abril, hein, 7 de abril é o feriado, vai ter sexta e sábado de evento, Semana da Cultura Evangélica, em Santo Antônio Jesus, edição 2023. Glória a Deus.